Oi gente, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre adoçante, os tipos que existem, quais que são bons para a pessoa tomar e quais que não são bons para a pessoa tomar. Dicas de saúde. Para quem é diabético ou para quem está com sobrepeso e não quer ou não pode mais usar açúcar, tem dois tipos de adoçante que não é para a pessoa tomar de jeito nenhum. Um é o de sacarina sódica com ciclamato de sódio, que é até proibido nos Estados Unidos, uma dessas substâncias, acho que é o ciclamato de sódio. E o outro é o aspartame. O aspartame é feito de petróleo. Agora, os dois que são naturais e que pode se usar sem problema nenhum, de risco de dar câncer e de nada, são o sucralose e o estévia. Eu tive uma decepção no mês passado, que eu comprei um monte de adocio com estévia, mas quando você vê aqui nas letrinhas miúdas, está escrito com ciclamato de sódio e sacarina sódica. Ou seja, você está tentando fugir dessas substâncias e eles colocam essas substâncias junto com o estévia, que é feito de uma planta, que ele é natural. E o sucralose também é natural. Então, esses não dão câncer. Esses podem se tomar à vontade. Então, por exemplo, agora, a Zero Cal é um pouquinho mais cara a marca, mas nem tanto. Onde eu comprei? Drogaria São Paulo ou Drogarraia? O de sucralose aqui, a origem natural. E esse aqui, estévia com sucralose, porque a estévia é um pouco chatinha, amarguinha. Então, esses daqui estão sendo honestos. Agora, adocio, um monte de gente reclamando na internet que se você está tentando fugir de uma substância tóxica para o corpo, e eu tomei anos essa sacarina sódica e ciclamato de sódio, minha mãe também, quer dizer que a gente não quer mais. Então, adocio fez propaganda enganosa. Tomem cuidado quando for comprar estévia, porque, olha... Agora, outras marcas, tem muitas marcas aí honestas. Então, esse mês eu comprei esses daí, de sucralose e estévia. Então, espero ter informado vocês que sucralose ou estévia é bom para a saúde. Sacarina sódica com ciclamato de sódio, que geralmente vem junto, né? E o aspartame, gente, evita porque o negócio é dar problema na saúde mesmo. Tem pesquisas que acham que dá câncer, né? Mas, pelo sim, pelo não, um negócio feito de petróleo, que nem o aspartame, e um outro que é também artificial e que é até proibido nos Estados Unidos, e por que é liberado aqui, né? Então, é melhor evitar.